Veja o que acontece no versículo 13, diz assim, então ela invocou o nome do Senhor que lhe falava. Vejam, vejam como ela invocou o nome do Senhor que lhe falava. Texto diz, ela disse, tu és Deus que vê. Aqui nós temos mais um nomezinho de Deus, El Roi. O Deus que vê. Então nós temos o Deus que ouve, o Deus que vê, tudo isso é aula de teologia. E note, o Senhor lhe falava, nós temos o Deus que fala. Nós estamos aprendendo quem é Deus aqui. Entre outras coisas, estamos aprendendo isso. Nós já aprendemos, Deus é o Deus que ouve, Ismael. Agora aprendemos que Deus é o Deus que fala. E aprendemos também que Ele é o Deus que vê. Pois disse ela, não olhei eu neste lugar para aquele que me vê. Vejam, ela estava sozinha. E podia imaginar que ninguém a estava vendo. Mas ela descobriu, Deus é o Deus que vê. Ele ouve, Ele fala e Ele vê. E vejam o versículo 14. Por isso, aquele poço, o poço perto do qual ela estava, que foi mencionado anteriormente, se chama Be'er La'ai Ru'i. Significa o poço daquele que me vê. Ou o poço do ser que me vê. Está entre Cádiz e Berédio. Naquele mapa, fica mais para o lado ocidental. Esse é o primeiro desfecho. É o desfecho imediato da história. Acaba assim a história. Ela reconhece o Senhor. Ela o conhece. E ela descobre. Existe um Deus. Notem, ela era uma egípcia. Ela certamente tinha sido educada na cultura egípcia. Ela certamente conhecia ali todo o imenso panteão ali egípcio. Mas agora, ela conhece o Deus verdadeiro. E esse Deus verdadeiro, o Yahweh. O verdadeiro Elohim. Ela o conhece e sabe que Ele é o Deus que ouve, o Deus que fala e o Deus que vê.